Nós estamos aqui com a equipa portuguesa que vai representar o país no desporto de remo nos Jogos Olímpicos e estamos aqui em parceria com a Universidade, com o professor Armandio, para simular o clima que vamos experienciar em Tóquio. Ou seja, nós estamos a passar por um processo de aclimatação. O clima em Tóquio é bastante diferente, muito mais quente, muito mais úmido do que nós estamos habituados. E ao simularmos aqui primeiro, vai fazer com que cheguemos lá já habituados ou minimamente aclimatados ao clima do Japão, que será bastante quente e bastante úmido. Nós já vimos a fazer este trabalho não de agora, já fizemos para outras competições internacionais, nomeadamente para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e também para a Doha. E isto é a parte fundamental da nossa preparação. A partir do momento que o nosso organismo comece a adaptar este tipo de clima, a chegada a Tóquio será muito mais natural, entre aspas por assim dizer, o que nos ajudará a ter uma, se calhar, uma melhor prestação. Sim, já conheço a professora há bastantes anos, já trabalhava quando era júnior. Eu sou um atleta que gosto bastante da ciência no desporto e tenho bastante interesse nisso. É os meus primeiros jogos, os adversários são bastante fortes. Vou dar uma melhor, espero ficar, não sei, dentro do top 10. Se ficar com os da frente seria um objetivo cumprido. Como é a minha primeira vez nos Jogos Olímpicos, mesmo na prova em si, eu quero chegar lá e tentar dar uma melhor e, acima de tudo, sentir-me bem a representar o meu país e tentar que não sofra, sei que vou sofrer com certeza, porque se sofre aqui e lá vai ser igual, não vai ser diferente, mas que com esta adaptação e com esta experiência, espero chegar lá e conseguir tirar o melhor partido e obter o melhor resultado, claro, quando cruzar a linha da meta. Obrigado.